Eu produzo vídeos de World Soccer Champions há dois anos, tenho mais de 3.100 vídeos no canal, dos quais brincando 1.500 são de World Soccer Champions, ou seja, é muito tempo produzindo muito conteúdo de um jogo só, mas e se eu disser que mesmo assim eu não sei todos os segredos do World Soccer Champions? Tem dia que vocês vêm com dúvida perguntando coisas para mim que eu simplesmente não sei, e essa é a graça do jogo, ele é cheio de detalhes e coisas para a gente descobrir, e mesmo eu produzindo tanto conteúdo há dois anos não sei de tudo, por isso eu decidi abrir esse quadro chamado Double Investiga. O primeiro Double Investiga foi investigando o sumiço de jogadores no World Soccer Champions, sim, estão acontecendo sumiços de jogadores após a atualização 9.2, mas nesse vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado eu dei a explicação do porquê isso está acontecendo. Já hoje nós vamos explicar um dos defeitos do World Soccer Champions. E lembrando, o jogo é muito bom, mas não é perfeito, afinal nada nessa vida é perfeito. Então, deixa eu explicar o contexto para vocês. Imagina aqui comigo, você está lá no bairro de Munique, foi campeão de absolutamente tudo. Um dia antes da última partida para zerar o campeonato você fala, pô, eu queria ir muito para o Corinthians, para o São Paulo, vai, porque eu sou São Paulino, queria ir muito para o São Paulo, só que eu não quero abandonar essa grana, estou com 100 milhões, vamos supor, no bolso aqui no bairro de Munique. Já sei, vou fazer o seguinte, vou no São Paulo comprar o Caleri por 100 milhões, aí no final da temporada, rejeito as propostas, assumo o São Paulo e já era, estou com 100 milhões no bolso, certo? Errado, errado. Quando você faz isso, quando você compra um jogador por 100 milhões e vai para aquele time, o dinheiro simplesmente desaparece. Sim, o dinheiro que você pagou, os 100 milhões, não vai continuar no São Paulo. Isso mudou uma atualização do meio do ano passado, se eu não me engano. Por quê? É óbvio o porquê, deixa eu explicar. Simplesmente, o jogo não, ele quer que você faça compras dentro do jogo. Portanto, se você ficar fazendo essa malandragem, vai evitar que você compre e gaste dinheiro da vida real no jogo. E sim, isso eu não achei legal, eu não acho. Mas tudo bem, isso que eu acabei de falar para você foi apenas um contexto sobre o que acontece no World Soccer Champions. Mas tem outra dúvida que me perguntaram aqui e eu não sabia responder, por isso que eu trouxe esse quadro para vocês. Vamos lá, a pergunta dele é a seguinte, eu vou assumir aqui, eu já simulei tudo aqui no Borussia Dortmund, simulei uma temporada completa e vamos observar aqui que só falta uma partida para acabar a temporada. E o que a gente vai fazer aqui? A dúvida do menino que perguntou foi o seguinte, e se eu upar o meu treinamento e voltar depois de uma temporada? Esse treinamento continua com esses estádios? Esse status? Como assim? Vamos lá, ele está com 16 aqui, só que eu vou upar. Só que é o seguinte, meus irmãos, é 28 milhões, eu não tenho dinheiro para upar. Então é simples, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai vender os jogadores mais caros para eu ter uma graninha, né? E não tem problema. Ai, Dubbo, como é que você vai fazer a próxima temporada? Eu vou vazar daqui, então eu vou vender os jogadores mais caros. Bom, eu vou aproveitar para tirar uma curiosidade de vocês. Eu vendi um monte de gente e o World Soccer Champions não permite você ficar com menos 16 jogadores. E quando você tenta vender um jogador com esse limite mínimo, você tem esse pop-up aí, falando que você não pode ter menos 16 jogadores. Mas tranquilo, a gente está com 281 milhões. E aí você fala, Dubbo, você vai se mandando embora, seu time está muito fraco. Não, por quê? Porque eu estou na última semana e eu não tenho mais jogos nenhum. Eu fui vice-campeão da Bundesliga e acho que vice-campeão da Copa da Alemanha aqui. Então os objetivos estão completos, tá? Então não tem esse problema. Beleza. Fiz isso tudo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir aqui, vou melhorar aqui o treinamento. Ele estava com 16. Observe que ele está com 17, tá? E vamos melhorar também a academia, tá bom? Estava com 16. E vou melhorar ainda mais, ó. Vamos deixar para não falar que... Ó, vamos deixar com nível 19. Eu vou até anotar. A academia, eu anotei aqui, vou deixar com 19. E o treinamento eu vou deixar com... Deixa eu ver. 19 também? Aí, pronto. Deixei com 19. Ambos com 19, fechou? Vamos simular esse jogo e eu ainda vou fazer outro teste. O Flamengo, com certeza, ele não tem 58 milhões. A gente sabe disso. Nenhum time brasileiro tem 58 milhões. Nenhum time brasileiro eu tenho essa grana toda em caixa. Mas, eu vou ofertar por esse Wesley toda a grana que eu tenho. E depois que acabar essa temporada, que é o próximo jogo, eu vou para o Flamengo e, teoricamente, era para o Flamengo estar com mais de 58 milhões. O dinheiro que ele já tem em caixa, mais esse dinheiro que eu vou oferecer aqui no Wesley. Peguei. O Wesley não vale tudo isso. É óbvio que o Flamengo vai aceitar, né? A gente vai ficar zerado de caixa e eu quero mostrar um negócio para vocês antes. A verba inicial do Flamengo é sempre 4 milhões, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. A minha suspeita é que quando eu assumir o Flamengo lá, ele vai estar com 4 milhões. Porque eles pegam a verba inicial sempre que você assumir um time. Então, eu acho que o Flamengo vai ter 4 milhões. Você consegue ver a verba inicial? Aqui, tá? 4 milhões. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou agora jogar essa partida, vou mudar de time, vou lá para o Flamengo e aí depois eu assumo o Borussia Dortmund de novo e a gente vai conferir se o treinamento continua 19 estrelas, né? E a academia continua 19 estrelas. A minha suspeita é que ele simplesmente desaparece com essas estrelas. Então, a gente vai tirar a prova disso agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é simular esse jogo. Caramba, a gente ganhou ainda com o time fraco, beleza? Eu acho que a gente não vai ser... Ah, a gente foi campeão! Caramba, a gente foi... Caraca, eu não esperava por essa. Fomos campeões. Então, definitivamente, a gente não vai ser mandado embora. Isso é muito bom. Beleza. Ó, a gente teve um título, a gente não vai ser mandado embora e agora é a hora que importa, né? Apesar da diretoria estar deslumbrada, eu vou em outros times, vou em clube, vamos no Brasil e vamos assumir o Flamengo. O Flamengo era para estar com quanta? Pelo menos 58 milhões. Lembra que eu comprei o jogador dele? Mas não, eles estão com 4 milhões. Então, aí, tá aí a prova para vocês, tá? A gente vai chegar lá no Brasil, vou mostrar para vocês. Simplesmente desapareceu. Eu acabei de comprar um jogador por 58 milhões e a grana sumiu. Isso eu acho meio zoado. Eu acho que eles tinham que permitir a gente fazer isso, porque na vida real é assim. Ah, mas você vai fazer pilantragem. Ah, sei lá, mano. Pô, deixa a gente se divertir um pouco, tá ligado? Eu discordo desse ponto. Eu acho que a gente deveria ter direito a esses 58 milhões nesse caso que eu mostrei. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou simular a temporada completa e a gente volta para o Borussia Dortmund e lembrando, eu anotei aqui, ó. Academia e o nível de trezamento estava 19. Será que eles rebaixam, eles dão um downgrade também nisso aí? Aí eu ia achar muito sacanagem. Antes, eu acho que ele estava com 16 e 16 de treinamento e academia. Se eu não me engano, qualquer coisa você volta no vídeo que você vai saber. Beleza? Então, vamos lá para isso aqui. Eu vou pular essa parte, obviamente, né? Porque não é interessante. Vou simular a temporada completa e eu volto daqui a pouco. Estamos de volta aqui, mano. Mano, você não sabe o que aconteceu? Eu deixei o autoclicker simulando sozinho e a gente está simplesmente na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. O brasileirão Palmeiras ganhou com três pontos de diferença. O primeiro jogo da Copa do Brasil a gente ganhou, então a gente pode ser campeão aqui sem esforço nenhum. Ih, só porque eu falei. Nossa, que boca, hein? Só porque eu falei. Só que agora a gente tem a final da Libertadores também contra o Palmeiras. Mas antes, lembrando, hein? O objetivo daqui é a gente voltar lá para o Borussia Dortmund e verificar. Vamos ver se a gente vai ser campeão. Tomara que não, porque eu não quero jogar o Mundial. Beleza. Ah, não. Ah, meu, que boca, né? Eu falo que eu quero ganhar, eu perco. Se eu falo que eu quero... Meu, vai tomar banho. Ah, eu não queria ir para o Mundial, porque aí vai ter que jogar mais partida, velho. Mas são só duas partidas, não tem problema. Mano, é brincadeira. A gente vai ser eliminado. É, boa, tá bom. Flamengo eliminado aí na semi do Mundial. Beleza, manos. O que a gente vai fazer? Aqui é o quê? Terceiro lugar? Pô, isso aqui eu acho patético. Disputa de terceiro lugar é um bagulho que é ridículo. Ah, vamos ver quem entre nós é o menos pior. É basicamente isso. Disputa de terceiro lugar, para mim, não tinha que existir em esporte nenhum. Só talvez nas Olimpíadas, porque aí faz sentido. Lembrando, eu tô jogando no nível fácil esse jogo aqui, mas a maioria jogam no nível classe mundial. O louco, saída vergonhosa para o Brasil. Caraca, o Brasil foi eliminado pela Bolívia, doidão. Da Copa América, Deus me livre. Beleza, agora a gente vai ver, hein? 19 de academia, 19 de treinamento. Haaland, eleito o melhor do mundo. Vamos ver agora o que acontece. Obviamente, a torcida, a diretoria quer que eu continue, né? De final de campeão da Libertadores, mas vou rejeitar. Sim. Não, 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 pera. Não! Ah! Pera, eu não acredito que eu fiz isso. Ah, eu vou ter que simular tudo de novo, velho. É, eu vou simular tudo de novo aqui, peraí. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Alguns minutos depois... Ah, é o seguinte, mano, estamos aqui de volta, simulei outra temporada, só que dessa vez, como tava no autoclique, ele acabou trocando de time. O autoclique, depois eu posso fazer um vídeo sobre, o autoclique, ele não é perfeito, mano, ele tem algumas falhas, fomos campeões da Copa do Brasil pelo Palmeiras, é, ele fica clicando automaticamente. Como chega, quando chega no meio da temporada, ele pergunta, você quer rejeitar? E do jeito que o autoclique é configurado, nossa, final da Libertadores entre Corinthians, Palmeiras e Flamengo, do jeito que ele é configurado, é, você acaba aceitando outras propostas, tá? E aqui a gente vai, ó, ainda bem, vai, porque eu não tô com paciência, eu não quero jogar o Mundial. Agora, Felipe, por favor, faz certo, né, mano? Ô, na moral, eu tive que simular duas temporadas pra fazer um vídeo simples, isso me enche de ódio. Enfim, agora é prestar atenção. Outros times, pelo amor de Deus. E agora a gente volta pra Alemanha, segura, e vamos aqui de Borussia Dortmund. Será que eles estão... Primeiro, eles estão só com 5 milhões, e agora vamos ver, hein? Agora é o momento de tirar a prova, vamos. Agora, será que eles estão com 19, mano? Ó, vamos dar uma olhada. Ai, por favor, mantém, mano. Não seja... Olha lá, 16, mano. Ah, mano, ele volta pra 16, cara. Nossa, isso é paia. Isso é muito paia. Então tá aí, mano. Ah, Dubu, mas você... Ah, hoje, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, não dá pra piorar a academia se você estiver no time, tá? Tipo, se você aumentou pra 19, é impossível, da data de hoje que eu tô gravando, pode ser que isso mude no futuro, é impossível ele reduzir enquanto você tá no time. Então, por mais que tenha passado dois anos, não tem justificativa, tá? Então, realmente, vocês viram, ele tava com 19 de over, e só pra vocês verem como é o mesmo save, porque pode ser que alguém fale, ah, você... Não é o mesmo save, é só a gente vir em carreira, e a gente vai ver que eu ganhei aquela Bundesliga, lembra? Aquela Bundesliga, e aquela Supercopa da Alemanha, lembra disso? Então, é o mesmo save, tá? Esses títulos foram porque eu joguei duas temporadas no Brasil porque eu sou burro. Mas, enfim, é isso, tá aí a prova, manos. Eu acho isso injusto, eu acho isso paia, tanto o negócio lá de você gastar o dinheiro, comprar o jogador o dinheiro e desaparecer, quanto esse negócio de você evoluir a sua academia, evoluir o seu nível de treinamento, e aí você sai do time e volta e ele regride. Isso é muito, muito paia. Por quê? Por que eu acho paia? Só pra vocês entenderem. Porque, manos, de repente você foi, jogou anos no, sei lá, você subiu um time da quarta divisão da Alemanha, nem sei, da segunda divisão da Alemanha, e aí você deixou esse time super forte. Se você sair dele e ir pra outro time, você quer ver o time que você tava no passado continuar evoluindo, tá ligado? E se isso aí, se isso aí acontece, o que vai acontecer na prática quando você sair, aquele time que você deixou, ele vai ter um downgrade, ele vai cair, porque a academia dele e o nível de treinamento pioraram. Então, consequentemente, vai relevelar jogadores piores e não vão evoluir jogadores tão bem como no passado. Então, isso é muito ruim. Eu não sabia disso. Se você sabia, comenta aí. Eu achei isso muito, muito zoado. É óbvio, né? Nenhum jogo é perfeito e o World Soccer Champions também não é. Então, tá aí um dos defeitos. E, galera, comentem aqui dúvidas que vocês tenham, porque o Double Investiga é justamente pra tirar essas questões aí, essas dúvidas que você tem. Esse é o segundo do canal, da segunda aqui da saga, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham assistido o primeiro, eu vou deixar aqui no card, no final. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou.